Olá pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, pessoal, maravilha! Pessoal, hoje eu estou aqui na cidade de Estrela, na feira da casa do produtor rural. Eu já vou mostrar para vocês aqui, já vai deixando o teu like, eu estou aqui com esse pessoal aqui da agricultura, espero que vocês aqui da agricultura, vocês pessoal, que trabalham, que realizam suas feiras aqui, se vocês gostarem do conteúdo deste vídeo aqui, desta matéria que eu estou fazendo hoje, deixe o seu joinha pessoal, o seu like e também se inscreva no canal, valorizando ainda mais o seu trabalho. Este é, esta é a minha função, que eu estou desenvolvendo, representando o trabalho de vocês, valorizando o seu trabalho. E eu estou aqui, pessoal, eu estive na cidade de Lajado e eu não poderia deixar de chegar aqui também, como eu estive ali em Lajado, vou dar um chego, pensei comigo, vou dar um chego também, e falar com o pessoal aqui em Estrela. E vocês vão ver, pessoal, aqui o movimento é muito grande, o local aqui é, aqui ao lado da praça, bem no centro da praça, e é uma área coberta, muito lindo, muito bonito o lugar, lindo mesmo. E eu estou aqui hoje para representar esse pessoal aqui da agricultura, já que ninguém se importa com esse pessoal aqui, o meu canal valoriza esse pessoal. Então, pessoal, vamos lá, vamos mostrar o trabalho deste pessoal aqui, tá bom? Pessoal, eu quero fazer aqui uma observação para vocês aqui, vocês que me acompanham aí no canal. Deixa eu falar uma coisa, olha o que está acontecendo. Durante todo o tempo, quase todo o tempo que eu estou por aí, visitando esse pessoal aí, nas feiras dos agricultores e do artesanato, por todo o lugar que eu ando, muitas vezes, pessoal, eu estou sendo confundido pelas pessoas. Deixa eu dizer por quê. Eu, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que me acompanham no canal, e também aqui, ao mesmo tempo, quero agradecer a todos vocês por acreditarem em mim, acreditar no meu trabalho, que é um trabalho sério, eu não estou aí para brincadeira. O meu canal está ligado diretamente à agricultura, que eu viajo por todo o Rio Grande do Sul representando vocês aí da agricultura, aqui no meu canal. Portanto, pessoal, o que eu quero dizer, que eu estou sendo confundido, muitas vezes, eu quero deixar bem claro para vocês, aonde eu chego, muitas pessoas estão me confundindo, que estão achando que eu estou fazendo campanha política, ou que eu esteja ligado a algum partido político. Eu quero dizer para vocês, pessoal, eu nunca estive ligado a nenhum partido político, bem que eu já fui convidado, porque é um prato cheio para a politicagem, é um prato cheio por quê? Porque eu estou junto, em contato direto com vocês. Mas eu quero deixar bem claro que eu não estou ligado a nenhum partido político e nem fazendo campanha para ninguém política também. A minha única ligação que eu tenho é com vocês aí, vocês da agricultura, do artesanato, visitando as chácaras, as fazendas, em vários lugares por onde eu ando. Então eu quero deixar aqui bem claro, não vamos misturar as coisas. Eu procurei aqui fazer esse esclarecimento para deixar bem claro para vocês. Em quase todo lugar que eu chego, o pessoal me aborda perguntando, aí vem mais um político, da onde me apresente, quem quiser que seja, me apresente provas que eu estou ligado a algum partido político. Eu não estou ligado a nenhum partido político, nem nunca estive, pessoal, e nem quero, nem pensar nisso. Nem pensar nisso. Por que as pessoas pensam isso? Porque as pessoas estão cheias de tantas promessas falsas, de tantas mentiras, as pessoas não aguentam mais. Sabe que tudo isso que está por aí na politicagem é balela, é conversa fiada. Vocês estão me entendendo? E de certa forma eu fico revoltado com isso também, porque não é possível uma coisa. Não com vocês aí, é claro. Mas é que essas pessoas, muitas, me confundem e com certeza deve haver e tem motivos para duvidar muitas vezes. Então, por isso que eu estou fazendo esse esclarecimento aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Então, eu quero deixar bem claro. Não estou ligado a nenhum partido político, nem nunca estive, e nem pensar e nem quero saber disso. Tá bom? Então, aqui vai ficar bem claro. Em todo lugar que eu ando, por todas as feiras, em todo lugar, para as pessoas ficarem sabendo, é por esta razão que eu estou fazendo esse esclarecimento aqui. Tá bom, pessoal? Então, vocês já sabem, a verdade é esta aí. Tá? Ó, e permaneçam aí comigo, que eu estou sempre procurando, fazendo o melhor por vocês. Tá bom? Olha só que bonito o boizinho aqui, ó. Claro que é de cimento, né, pessoal? É aqui, ó. É apenas um... uma imagem de um animal aqui que eles colocaram, né, pessoal? Muito bonito, né? Olha só. Interessante. Isso aqui simboliza a agricultura, né, pessoal? Por que que não também, né? valorizando a agricultura, né? Muito bonito. Pessoal, vamos em frente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui é a praça onde eu estou, pessoal. Olha aí, ó. Muito bonita a praça também. Muito lindo o lugar. Olha só. Um lugar, pessoal, de pessoas felizes, pessoas alegres. vale a pena você visitar umas pessoas como essas aqui, pessoal. Vale a pena mesmo. Já vou mostrar para vocês aqui o trabalho desse pessoal aqui da agricultura aqui em Estrela. É muita gente chegando, pessoal, aqui. É gente chegando, é gente saindo. O movimento aqui é muito grande. também, o pessoal aqui tem a feira do peixe. Só que terminou o peixe. Peixe não tem mais hoje. Acabou o peixe. Não tem mais peixe. Aqui, ó. Feira do produtor rural. Bom dia. Tudo bom? Com quem eu estou falando? Olavo Eli. Como? Olavo Eli. Olavo Eli. O senhor trabalha aqui na parte da agricultura também. Sim. Ovos são produzidos pelo senhor mesmo lá. Na sua fazenda. Na sua chave. Pode atender o pessoal ali. Pode atender o pessoal. Eu não quero atrapalhar ninguém aqui. Olha aqui, ó. Ele tem muitas diversidades aqui. Tem conserva, né? Também. Olha aqui, ó. Ali ele tem uma moenda de cana. Certamente que ele vende aqui o caldo de cana, né, pessoal? Olha aqui, ó. Tá vendo? Hoje não tem caldo de cana? Tem. Tem caldo de cana. Tá prontinho já? Sim. Ah, muito bom. E os ovos são produzidos lá na sua chácara também? Não. Ah, não. Tá bom. Há quanto tempo o senhor trabalha aqui? Trinta e cinco anos. Trinta e cinco anos aqui na feira? Sim. Muito bem, muito bem. Tá bom, então. Muito obrigado pela sua atenção e tudo de bom pro senhor, viu? Sou fundador da feira. O senhor é o fundador da feira. Não é possível, é mesmo? Eu e ele. Ah, mas é um privilégio. O senhor é pelo da frente ali. Depois eu vou falar com ele também. Muito obrigado, viu? Tudo de bom pro senhor. E aqui eu tenho o senhor Domel. Bom dia. Bom dia. Seu nome? José. Senhor José. O que o senhor tem a dizer, senhor José, sobre o seu trabalho aqui, que está sendo desenvolvido aí na feira? Olha, é um trabalho muito bonito. A gente, além de colher e produzir mel, que são abelhas minhas, eu vendo só o produto que eu produzo com as minhas abelhas, eu também estou colaborando com o meio ambiente. Com certeza. Com certeza. A colinização e na produção de alimentos. Eu vendo o alimento mais saudável, doce mais saudável que tem. Mas também, junto com as abelhas, aumenta a produtividade de todas as frutas, grãos, todas essas flores que precisam das abelhas, elas são polinizadas. 70% dos alimentos do planeta, consumindo o planeta, vem através da polinização que as abelhas fazem. O dia que não tiver mais as abelhas, que o homem extinguir as abelhas, nós vamos tudo morrer de fome, porque não vai ter o que comer. Com certeza. Exatamente. Olha, excelente o seu comentário. Muito, muito bem. Foi muito bem feita a sua colocação e o que o senhor falou. E me diz uma coisa, o senhor só trabalha com o mel, na parte do mel. Sim, só o mel, produto das abelhas. Produto das abelhas. O senhor quer deixar o número para contato, para alguém que queira comprar seus produtos aí? Sim, aí compra na feira do produtor de estrela, comigo aqui. O seu nome, pode falar de novo. É José. O senhor quer deixar o número para contato, para as pessoas, pode falar. Pode ser na feira de estrela ou na feira de lajeado. Eu sou feirando na feira do produtor de lajeado também. É 998-422-2386. Muito bem. As pessoas que quiserem adquirir, já sabem, é só procurar o senhor e ligar para o senhor. Eu estive lá na feira de lajeado agora e fiz uma matéria com eles também. Mas, claro, eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Exato. Eu participo terças e sextas de tarde na feira. Muito bem. Então o senhor vai ver que eu estive lá também. Tá bom. Muito obrigado e sucesso para o senhor, viu? Valeu, muito obrigado. Valeu. E me siga aí no canal. Olha a quantidade de pessoas que tem aqui, ó. Olha só, pessoal. Olha só. É muita gente, ó. Olha só, pessoal. O pessoal aqui vende muito. Olha aí, ó. É abacaxi. É todo tipo de frutos e verduras aqui que o pessoal tem. Muita coisa, né? Muita coisa. Bastante coisa. Olha só. É bastante diversidade. Muito interessante. Muito lindo. Bom dia. Tudo bom? Estou falando com o senhor. O dia está melhor. O dia está melhor. Parece que o solzinho quentinho. Mas está contente com o seu trabalho no dia de hoje? Felizmente sim. Felizmente sim. Muito importante. Qual é o seu nome? Breno. Seu Breno. Seu Breno, desejo sucesso para o senhor. Tudo de bom, viu? E nos acompanha lá no canal. Que eu estou aqui sempre na medida do possível com vocês. Sim. Tá bom? Muito obrigado. Aqui o pessoal que trabalha na parte aqui, ó. Da agroindústria. Rames. Agroindústria Rames. Olha o pessoal. Tudo agricultura familiar, pessoal. Olha só. Muito interessante o trabalho desse pessoal. Temos cuca. Bolachas. Tem doce. Linguiça. Tudo feito por eles mesmo, pessoal. Muito interessante. É bastante variedade que eles têm aqui. Deixa eu passar aqui do outro lado e mostrar aqui, falar com o pessoal. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, você? Como estamos hoje? Vendendo muito e vendendo pouco? Tudo bem. Está tudo bem? Como é o seu nome? Jaqueline. Dona Jaqueline. Então, o seu trabalho já está registrado aqui no meu canal, valorizando o trabalho de vocês, tá bom? Ok, obrigada. Sempre, sempre, na medida do possível, eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Aqui temos mais, pessoal. Olha aqui, ó. É muita gente comprando aqui, ó. Sempre, sempre, sempre lotado. Olha a quantidade de pessoas que tem aqui, ó. Olha só. Bastante gente, ó. O pessoal aqui vende muito. Olha aí. Olha só. Bom dia. Bom dia. Estou falando com o... Ricardo. Ricardo. Quanto tempo tu trabalha aqui, Ricardo, na feira? Na feira, a gente já está há 15 anos. 15 anos. Sim. Lajado também, não? Não, só isso. Só aqui. Sábados e quartos. Quais os dias? Sábados e quartos. Sábados e quartos. Sim. Tá bom, então. Aqui tu tem todas as variedades de frutas e verduras. É. Praticamente toda a variedade de hortifruti a gente tem aqui. Tá bom, então. Muito obrigado pela tua atenção, viu? E sucesso pra vocês todos aí. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui tem mais um pessoal aqui que trabalha com o Niguinho só. Tem muita variedade. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Tô falando com? Rose. Rose. Isso. Como está sendo desenvolvido o trabalho de vocês? Tá tendo uma boa aceitação pela população? Sim, tá muito bom. A gente tá bem contente. A gente tem bastante variedade. O pessoal gosta bastante das linguiças que a gente produz, os defumados. Estão vendendo bem? Vendendo bem. Muito bom. Pois eu desejo mais sucesso pra vocês. Que é a função do meu canal. Que está direcionado à agricultura e ao artesanato. E sempre na medida do possível eu vou estar aqui representando o trabalho de vocês. Tá bom? Sucesso pra vocês. Obrigada. Obrigada. E aqui o pessoal trabalha com a verdura. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Tô falando com? Adriane. Adriane. Como está sendo desenvolvido o trabalho de você estar tendo uma boa aceitação por parte da população aí? Sim. A gente não pode se enfechar. A população procura bastante a feira. Porque é uma feira que a gente já tem anos essa feira aqui. Há quantos anos tem essa feira aqui? Olha, eu acho que mais de 30. Mais de 30? É mesmo? Olha. A gente, nós faz 4 anos que a gente participa da feira. Olha que interessante. Mas o pessoal já há mais de 30 deve ter a feira. Isso. Todos esses produtos, essas variedades que vocês têm aqui é produzido por vocês mesmos. Tudo é produzido. Da agricultura familiar. Isso aí. Como é que é o nome? Banca? Lá é a Adriane. É orgânico. Ah, tá. Isso. A gente está lá, a gente fica ocupado lá na São Jacó. Ah, tá bem. Todas as verduras são orgânicas. A gente trabalha com o morango, mas o morango ele é de forma integrada. O morango a gente usa o adubo, mas a gente não usa nada de agrotóxico. Toda a parte de proteção do morango a gente faz com produtos biológicos. Ah, sim. Muito interessante. Interessante. Então, eu desejo sucesso para vocês. Muito obrigada. Tudo de bom. E sabe, é um prazer conversar com pessoas assim como a senhora simpática e educada. Muito obrigada. Muito obrigada. Felizes para sempre. Por isso o nome do meu canal é canal Brasil Povo Feliz. Porque o meu canal está direcionado a pessoas felizes assim como vocês. Muito obrigada. Tudo de bom. Valeu. Muito obrigada. Olha aí, pessoal. Aqui nós temos o pessoal aqui, ó. Produtor rural, agroindústria, peste, RQ, panificados. Aí, ó. Tá vendo? Eu não posso falar com eles ali agora que estão ocupados, mas eu posso mostrar o trabalho deles ali, ó. Que eles têm aqui. Olha só. Bastante variedade também, ó. Muita variedade. Tá vendo, pessoal? Ela está atendendo e eu não posso atrapalhar o trabalho dela, ó. Tá vendo, pessoal? Tá ali, ó. Interessante. Oi, tudo bom? Eu não quero te atrapalhar aí, viu? Mas quer mandar um oizinho aí pro pessoal aí? Não, oi. Tá bom. Sucesso pra vocês, viu? Tá bom, obrigada. Mas eu vou mostrar aqui o pessoal. Tudo bom? Tudo bem. Eu estou falando com... Gastão Rort. É a banca do seu Gastão Rort. Quer falar um pouco pra nós o trabalho de vocês aqui pro canal Brasil Pouco Feliz? Seu nome? Gastão Rort, seu nome. Há quanto tempo vocês trabalham aqui na feira? Como seus produtos são desenvolvidos, são cultivados por vocês mesmos, na propriedade de vocês mesmos? Isso aí. Aqui em Estrela? Aqui no interior de Estrela, é isso aí. Há quanto tempo vocês trabalham aqui? Desde que existe a feira, aqui o avô faz. É? Aham. E vocês participam de outras feiras em outros lugares, não? Não, não. Só aqui. Nós aqui não, é só no sábado. É só no sábado. Só no sábado. Tem outros feirantes que fazem a feira do produtor nos bailos, mas nós fizemos só... E quarta-feira tem uns que fazem também. Ah, sim. Muito bem. Eu vou deixar eles atender aqui, porque eles estão sempre com pessoas aqui para atender. É muito movimento. Mas, é isso aí pessoal, como vocês viram. Eles estão sempre vendendo, ó. Tá bom? E eu desejo sucesso para vocês aí, tudo de bom, viu? Sim. Tá bom? Pessoal, claro que a minha função é abordar o pessoal aqui da feira. Mas, nem todos querem falar. Nem todos são obrigados a falar, nem a mostrar os produtos que eles estão vendendo. Não sei. Deve ter alguma razão que eles não querem mostrar o produto que eles têm, né? Mas, aqui, geralmente, todos gostaram muito desse trabalho no dia de hoje. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.